Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem vindos ao canal do Lander Man XD O seu, o meu, o nosso canal de unboxing, tecnologias, gameplays em geral Com vocês mais um tutorial aqui para o canal, como configurar um ponto de acesso com seu roteador TP-Link Aker C6, acredito que esse vídeo vai atender as pessoas que tenham aí o modelo C5, Aker C5, Aker C6, que é o meu E o Aker C7, se você também tiver um roteador que tenha interface, os menus bem parecidos com esse Aker C6 Acredito que você também vai conseguir através deste tutorial, configurar o seu ponto de acesso também O que é um ponto de acesso? Minha casa, minha residência tem dois andares e nos primeiros andares lá embaixo o sinal do modem da Vivo é uma porcaria, não chega Entendeu? Chega mas bem fraco e isso dificulta muito Então o que eu vou fazer? Vou jogar um cabo de rede lá em uma das portas desse modem da Vivo Vou trazer o cabo de rede para baixo, para o primeiro andar E vou instalar esse Aker C6 Vou configurar ele como ponto de acesso Ele vai criar, ele vai ser um ponto de acesso de Wi-Fi Então o mesmo sinal de Wi-Fi de velocidade que eu tiver lá em cima vai ter aqui embaixo Sem quase perca nenhuma Tá bom? Antes da gente começar, eu peço a sua colaboração, deixa seu super like Se inscreve aqui neste canal e aciona o sininho para não perder mais nenhum conteúdo Porque eu tenho vários conteúdos de tutorial e cara, é muito bom a gente trazer esse conteúdo e ajudar você do outro lado Então ajuda o canal também, compartilhando, se inscrevendo e deixando o like Agora a gente já vai para a próxima etapa, onde a gente já vai começar a configurar o aparelho Então tá aqui amigos, de início, para a gente entrar no Wi-Fi dele, conectei a fonte de energia Conectei na ligação atrás dele, que é bem simples, só tem uma entrada E aqui tem um botão de power para fazer ele funcionar A gente vai clicar, igual eu falei para vocês, vai dar aqui as luzes Eu não vou tirar esse plástico aqui, porque esse daqui é de um cliente Então a gente vai deixar aqui as luzes estabilizar do Wi-Fi Para a gente depois, igual eu falei para vocês, lá embaixo do roteador, tem aqui de fábrica Toda vez que você resetar seu roteador vai aparecer essa senha aqui E esse login de usuário Como eu falei para vocês, tem dois Wi-Fi Esse aqui que é um roteador dual band Então ele tem o Wi-Fi, as senhas são praticamente as mesmas O que muda é que no final da 5G tem underline 5G Então a gente vai conectar nesse Wi-Fi aqui Amigos, aqui a gente vai fazer o processo Pelo celular, igual eu falei pra vocês Depois a gente pode, numa outra oportunidade A gente faz pelo cabo de rede Conectado em um PC O processo é praticamente o mesmo Aqui utilizando o celular, você vai lá Nos seus ajustes Vai no Wi-Fi, depois de você ter feito o procedimento De ligar o seu roteador Na tomada Então você vai achar Aquele mesmo log de usuário Que está embaixo dele, aqui no caso Eu já achei os dois Que é o, tanto o 2.4 e o 5G No caso aqui, eu vou no 2.4 Aí a senha Está lá embaixo do seu roteador Como eu falei pra vocês naquela etiquetinha que fica embaixo Aí eu vou digitar a senha aqui Vou conectar E pronto Já estou conectado aqui na rede Wi-Fi Do roteador, não tem internet Porque eu ainda não configurei, só estou conectado No Wi-Fi Agora a gente vai lá no navegador Aqui no caso, estou utilizando o iPhone Então o meu navegador é Safari Vou abrir ele aqui Aqui na aba, pra gente ter acesso ao menu De configurações do aparelho Do roteador A gente vai digitar Igual está lá embaixo dele também A gente coloca aqui A gente coloca aqui Http Aí colocamos aqui Dois pontos Barra, barra No caso aqui, o meu já tinha digitado Então está aqui aparecendo Http Dois pontos Barra, barra Tp link Tp link Wi-Fi E fazer uma nova senha Dificultar essa entrada De terceiros Aí na tua rede Tá, eu vou colocar aqui Uma senha Depois eu vou Vou dizer pra ele Qual que é essa senha Então está aqui amigos Eu já criei a senha Agora vai pedir pra mim Colocar a senha aqui Pra conectar no setup dele A senha que eu acabei de criar Vou colocar Pronto, a senha que eu acabei de criar Eu acabei de usar Ele pede, né Pra gente entrar Pronto É feito esse primeiro procedimento Agora é muito básico, tá Eu vou colocar aqui no Kick setup Que o kick setup Na verdade é uma configuração automática E aqui ele vai achar Sua rede e tal Ideal que se você quiser Você já pode plugar O seu cabo de rede Que vai estar vindo lá Do seu provedor de serviço Que no caso aí É o modem da Vivo Você clica Você pluga ele Nessa Entrada azul, né Que é a WLAN Escrito internet Ideal você clicar Eu vou fazer aqui Sem colocar esse cabo de rede Vamos ver se ele vai configurar aqui Uma conexão já pra mim Um ponto de acesso, tá Mas se não configurar Você conecta primeiro o cabo E depois faz essa configuraçãozinha, tá Então aqui é o seguinte Que ele vai pedir o horário Que você pode estar alternando A gente vai colocar aqui São Paulo, né Aqui ó Fuso horário Vê se a gente acha São Paulo Brasília Pra gente estar trocando Não sei se tem disponível Ó, temos aqui ó Brasília Buenos Aires Então é esse aqui Tá o nosso Depois de escolher aqui O time zone A gente pode colocar aqui E next Aí é que ele vai perguntar Né Deixa eu ver Eu acho que tem um esquema aqui também Pessoal Pra deixar ele em português Eu não sei se dá pra gente mudar aqui Mas eu acho que se eu não me engano Não tem como colocar Então aqui nessa internet Conexão tipo, né Você pode colocar aqui Pra ele auto identificar, né Entendeu Eu no caso agora Nesse momento Eu vou plugar O cabo de rede Aqui atrás, né Se você quiser já tá Iniciando esse tutorial Você já pode plugar Esse cabo antes, tá Vou plugar aqui agora Eu acabei de plugar Aí ele vai acender Uma luzinha aqui Agora no momento dele Ele acendeu uma luz Laranja Então A gente vai prosseguir Tá E eu vou deixar aqui Com essa aba aqui Marcada, tá Que é auto identificar Então ele vai identificar A minha rede lá em cima E vai configurar Então eu vou colocar aqui Next Aqui eu posso trocar Essa configuração Se eu quero que ele clona O endereço Mac É Ou Para ele não clonar Eu vou colocar aqui Pra colocar Pra não clonar, tá Tá Do not Clone Mac Enderress Então eu vou colocar Só next Aqui ó Ele vai pedir Já pra mim Criar aí O ID Pra nossa rede Essa aqui é a rede 2.4 Então a gente já vai trocar Aqui ó Vou colocar igual O cliente pediu E eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Como tem dois sinais Wi-Fi aqui Eu vou colocar É Alisson 2.4 Colocar assim ó 2.4 Que é pra diferenciar Uma rede da outra Como tem Wi-Fi 2.4 E o 5G Eu vou deixar Esse aqui Alisson Que foi o nome Que ele pediu Pra colocar de rede E vou colocar a senha Que ele também escolheu Então esse foi assim Que ele escolheu Tá vendo que é bem fácil Bem intuitivo né Então aqui a gente vai colocar Next Lembrando que esse aqui É o Eu acredito Que é o Wi-Fi 2.4 Por isso que eu coloquei 2.4 Tá Então eu vou colocar aqui Next Então A minha wireless aqui ó Já tá com o nome De Alisson 2.4 Senha Felipinho 2709 O que foi aí Que o cliente escolheu Vamos colocar aqui Em save Que ele já vai carregar Tá A luzinha aqui No caso do Do roteador Já passou de laranja Para verde Para verde Eu acredito Que ele já está Tendo acesso Então tá aqui ó Aqui no caso O que aconteceu Foi o seguinte Amigo Disse que eu perdi Aqui a conexão Com a internet Porque justamente Ele salvou Agora o novo O nome da rede É E também A nova senha Que eu troquei Para o gosto Do cliente Por isso que eu perdi Acesso A conexão Com ele Tá Agora a gente vai ter que ir lá Nas configurações Novamente E agora eu vou conectar Com o novo nome de usuário Que eu acabei de colocar Então vamos ver aqui ó Só para vocês terem ideia Wi-Fi E já apareceu aqui para mim ó Alisson 2.4 Conectar Pronto Já conectamos Agora vamos testar aqui Para ver se eu já estou tendo Acesso à internet Através aqui do cabo de rede Que está vindo lá Do meu provedor de serviços Que no caso aí é a Vivo Vivo Fibra de 300 megas E que está conectado aqui Na porta WLAN Na portinha azul Aqui atrás desse roteador O TP-Link Aker 6 Então vamos fazer um testezinho aqui ó E já está aí amigos Estamos com acesso A internet ó Tá vendo Entrei no meu canal Aqui do Youtube Eu vou fazer um pequeno teste Aqui para a gente ver Se está chegando aqui Velocidade Lembrado que eu estou Conectado aqui Através do Wi-Fi 2.4 Tá Então não espere Muita velocidade Porque Esse roteador No Wi-Fi 2.4 Ele não opera Com muita velocidade Bom Para minha surpresa A gente bateu aí A velocidade da minha rede Batemos aí A velocidade da minha rede Que foi 367 Megas E a minha internet É de 300 megas Então está um pouco Acima da média Então está aí amigos Essa aqui foi a configuração Do seu Roteador TP-Link É o Archer C6 Mas isso pode ser Usado para o 5 Para o 6 E para o 7 Toda da linha Archer Porque a interface Acredito eu Que é a mesma Se você quiser Se você quiser ver Num TP-Link Mais simples Que a interface É diferente O menu É diferente Entra aqui na minha Prelist Aqui no canal Que tem uma Prelist Só de dicas De rede Configurações E conexão Tá Lá vai ter Direitinho Um passo a passo Agora eu vou Entrar aqui Novamente Naquela aba Só para mim Trocar agora A gente tem um básico De configuração básica Tem um Quick Setup Que é A configuração Bem rapidinha Temos aqui Básico Aí pediu Está vendo Ele pediu Aqui o nome De usuário Então está aqui No básico A gente tem Algumas coisas Aqui que a gente Pode estar trocando Inclusive O nome Do Wi-Fi 5G Que é o que eu Vou fazer aqui Agora Deixa eu só Mostrar aqui Para vocês Está aqui O wireless Então amigos Aqui uma dica Para vocês Interessante Para você trocar A senha Depois que você Já fez Essa primeira Conexão Que eu mostrei Para vocês Para você trocar O nome de usuário Do seu Wi-Fi 5G Você vai ter que Vim em básico Vai conectar Novamente Utilizando O seu Navegador Vai colocar Vai colocar Lá o Http Dois ponto Barra Barra Tudo certinho Vai acessar Novamente O menu Do seu Aker C6 Ou C5 Ou C7 Aí Aqui a dica Para vocês É o seguinte Você vai clicar Aqui no básico Nessa abinha Básico Vai clicar Aqui em Wireless E aqui Vai estar Com esse Botãozinho Ativado Entendeu Porque aqui Ele deixa O nome Das duas Redes Com o mesmo Nome Que você Vai colocar Aí você Desativa Isso Aqui Aparece Lá Os dois Wi-Fi E aqui É só Você trocar No caso Aqui eu coloquei 2.4 Vou colocar Allison 5G Ok Colocar O save E já era Então agora Vai aparecer Duas redes Lá Para a gente Deixa eu mostrar Aqui para vocês Vou fechar Vou Em Ajustes E tá aí Amigos Temos Allison 2.4 Onde A gente Estamos conectado Atualmente E temos Allison 5G Só colocar Assim Que você Configurou Que a senha Vai servir Para os dois Tanto 2.4 Ou 5G Espero Que vocês Tenham gostado Dessa dica De como Configurar E simples O quick Setup A configuração Rápida Aqui do Aker C6 Espero Que tenham Gostado Até o Próximo Vídeo Se você Quiser Tiver Alguma Dúvida A gente Tá aqui Para esclarecer Para todos Tá bom Um abração A todos Landerman XD E Tamo Junto Jornal 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 Jornal